O professor de Educação Física, acusado de 439 crimes de abuso sexual de menores, foi condenado à pena máxima 25 anos de prisão. Segundo a acusação do Ministério Público, o suspeito tinha desenvolvido, pelo menos desde os 18 anos, uma forte atração sexual por crianças do sexo masculino com idades entre os 7 e os 12 anos. Vamos em direto até ao Tribunal de Penafiel. Catarina Gomes de Sousa, boa tarde. Esta sentença foi conhecida ainda há pouco. Boa tarde, Cátia. Esta sentença foi conhecida há poucos minutos e provocou grande revolta entre os familiares de José Carlos Veríssimo, que estava acusado de mais de 400 crimes de abuso sexual. Foi absolvido por alguns deles, acabou por ser condenado por 327 crimes de abuso sexual de crianças, alguns deles agravados. Isto porque, pelo menos num dos casos, uma das vítimas era familiar. deste treinador de futebol e também professor de educação física, era aliás no âmbito dessa profissão que aproveitava para estar mais próximo dos meninos e assim acabar por consumar então atos sexuais com eles. Eu penso que será a maior pena aplicada a um homem acusado de abusos sexuais. A mesma opinião tem o advogado do Arguido, que ainda não ponderou se vai ou não recorrer desta decisão.